Estamos de volta aqui no Balanço Geral depois do horário eleitoral. Agora vamos falar de tecnologia e segurança. Isso porque a Polícia Civil do Estado está usando um sistema de inteligência artificial para o canal de denúncias. A Raquel Schneider explica pra gente. Foram 47.446 denúncias registradas nesse sistema único de denúncias da Polícia Civil, isso se considerarmos o último ano. É um sistema que atualiza banco de dados utilizando inteligência artificial e que proporciona mais agilidade nesse processo de registro de denúncias e também, posteriormente, a questão de investigação. Pra se ter uma ideia, no topo da lista desses registros feitos por esse sistema estão crimes envolvendo maus tratos contra animais. Dentre os mais recorrentes foram 5.428 denúncias. Em seguida, vem o crime de tráfico de drogas com 4.259 denúncias. E aí vem uma outra lista, envolvimento de menores em atos ilícitos, violência doméstica, corrupção e pornografia infantil. Estamos falando de denúncias registradas entre o ano passado e este ano, nesse sistema que está garantindo mais agilidade, melhor segurança também no cruzamento de dados da Polícia Civil de Santa Catarina e que está servindo também como exemplo para outros estados brasileiros aprimorarem o sistema tecnológico para auxiliar no trabalho dos policiais. Eu volto para o estúdio. Obrigado, Raquel.